A campanha de vacinação contra a gripe começa na próxima segunda-feira e mais governo e sociedade vão discutir juntos como fortalecer políticas de trabalho e renda. Termina hoje o prazo para entrega do imposto de renda. Até agora mais de 26 milhões de declarações já foram enviadas e ainda nesta edição. Lançada a central Alô Trabalho com apenas uma ligação é possível se informar sobre os direitos dos trabalhadores. Ministros dos Direitos Humanos dos governos Dilma, Lula e Fernando Henrique Cardoso assinam documento contra a redução da maioridade penal. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começa na próxima segunda-feira mais uma campanha de vacinação contra a gripe. A vacina pode reduzir em até 75% o número de mortes por complicações da doença. A vacina contra a gripe vai ser oferecida pelos 65 mil postos de saúde espalhados pelo país. A campanha vai até o dia 22 de maio. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação ocorre sempre no período que antecede o inverno porque prepara o organismo para a estação com maior risco de disseminação da doença. O objetivo é evitar complicações decorrentes da gripe. Só no ano passado, foram quase 1.800 internações e 326 mortes por conta da doença no país. A vacina deste ano foi atualizada. Protege contra três tipos de vírus mais recorrentes, entre eles o H1N1. Nós temos o privilégio de poder contar na composição da vacina com os vírus que circularam no hemisfério norte no inverno deles. Portanto, nós temos os três principais vírus, o H1N1, H2N3 e o B, que são aqueles que compõem a vacina que está sendo fornecida para a nossa população a mais moderna, a mais segura e, portanto, aquela com maior capacidade de proteção para a população brasileira. A campanha é voltada para o público considerado mais vulnerável para a doença. Pessoas acima dos 60 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, crianças de seis meses a menores de cinco anos, população indígena, profissionais de saúde e pessoas com doença crônica. A meta do Ministério da Saúde é alcançar pelo menos 80% desse público-alvo, cerca de 40 milhões de pessoas. Está marcado para o sábado, dia 9 de maio, o dia D de mobilização. O ministro Arthur Quioro reforçou que a única contraindicação para a vacina é a alergia severa a ovo. Essa vacina é extremamente segura, ela não transmite a doença, ela deve ser tomada, o máximo que pode acontecer são algumas reações locais, um pouco de dor, mas ela não transmite gripe, portanto, é muito segura e deve ser procurada todos os postos de saúde para aqueles grupos que fazem parte do público-alvo para a campanha de vacinação contra a gripe este ano. Desta vez, o personagem Zé Gotinha segura um escudo contra a gripe, lema da campanha. A ideia é atrair a atenção da criançada. Governo e sociedade vão discutir juntos como fortalecer políticas de trabalho e renda. O anúncio foi feito hoje no encontro da presidenta Dilma Rousseff com representantes de centrais sindicais. Durante a reunião, a presidenta também garantiu que os ajustes para a retomada do crescimento econômico não prejudicam os direitos dos trabalhadores. O Fórum de Debate sobre Políticas de Emprego, Trabalho, Renda e Previdência vai ser integrado por representantes de centrais sindicais e dos trabalhadores, por representantes dos empresários, de aposentados e pensionistas e pelo governo. O objetivo é o debate a respeito de políticas de fortalecimento do trabalho e da renda e a discussão sobre o sistema previdenciário brasileiro. Eu já, a partir da semana que vem, me dedico à organização deste fórum, de tal forma que nós possamos, na segunda quinzena do mês de maio, já iniciarmos o trabalho, os encontros, o trabalho, as pautas e, portanto, cumprirmos integralmente nos prazos a qualidade do trabalho esperada pela presidenta Dilma em relação a esse tema. A CUT aceita o convite de participar do fórum e as demais centrais sindicais também. Nós achamos que foi importante à presidenta trazer para a mesa de negociação a discussão sobre a questão previdenciária brasileira. Isso é um avanço. Durante o encontro com as centrais sindicais, a presidenta Dilma Rousseff indicou quais os pontos que devem ser debatidos no fórum. A pauta que nós propomos, primeiro, a sustentabilidade do sistema previdenciário com ampliação da cobertura e fortalecimento dos seus mecanismos de financiamento. Segundo, discussão das regras de acesso e da de mínima tempo de contribuição e fator previdenciário. Terceiro, políticas de fortalecimento do emprego, do trabalho e da renda. Quarto, medidas de redução da rotatividade no mercado de trabalho. ...e aperfeiçoamento das relações trabalhistas. Sexto, mecanismos, propostas e políticas de aumento da produtividade do trabalho. Dilma Rousseff lembrou a proximidade do Dia do Trabalho, celebrado nesta sexta-feira, e defendeu o conjunto de medidas de ajuste que, segundo ela, tem o objetivo de reduzir a inflação e retomar o crescimento da economia sem retirar direitos dos trabalhadores. Tomamos um conjunto de medidas e fizemos esses ajustes. Para quê? Primeiro, porque nós queremos reduzir a inflação. E, segundo, queremos fazer esses ajustes para voltar a crescer em bases sólidas. Mas é importante afirmar que nós mantivemos os direitos trabalhistas, mantivemos os direitos previdenciários e mantivemos nossas políticas sociais. Mas propusemos ao Congresso Nacional algumas correções nas políticas de seguridade social para evitar distorções e excessos, não para tirar direitos. A presidenta destacou ainda a importância das propostas de correção do imposto de renda e de manutenção da política de valorização do salário mínimo. Eu queria lembrar que nos últimos quatro anos do meu primeiro mandato, por conta da política de salário mínimo que nós adotamos em 2011, nós tivemos um aumento do salário mínimo acima da inflação de 14,88%. Também enviamos ao Congresso a correção da tabela do imposto de renda, o que vai garantir que os salários um pouco mais elevados tenham o seu valor melhor preservados na medida que não incidir sobre ele um imposto maior. Durante a reunião, a presidenta também falou sobre a terceirização. Segundo ela, é fundamental criar uma legislação clara que respeite o direito dos trabalhadores. É urgente e necessário regulamentar o trabalho terceirizado no Brasil para que milhões de mulheres e homens trabalhadores e trabalhadoras tenham proteção no emprego e garantia de salário digno. Também é importante para os empresários, porque significa segurança para eles, uma legislação clara sobre terceirização. No entanto, a regulamentação do trabalho terceirizado, ela precisa manter, do nosso ponto de vista, a diferenciação entre atividades fim e atividades meio, nos mais diversos ramos da atividade econômica. E, para nós, isso é necessário para segurar que o trabalhador tenha a garantia dos direitos conquistados nas negociações salariais e também por uma razão ligada à nossa Previdência, para proteger a Previdência Social da perda de recursos garantindo sua sustentabilidade. E, obviamente, para impedir que haja uma desorganização das relações de trabalho, com incentivo à chamada pejotização, que diminui, que precariza na prática as atividades e as relações de trabalho. Na véspera do Dia do Trabalhador, é inaugurada a Central de Atendimento, que vai prestar informações de serviços, como o seguro-desemprego e o abono salarial. A expectativa é atender, em média, 26 mil pessoas por dia. Alô, trabalho, Bruno. Bom dia com quem fala, por gentileza. A Central Alô, Trabalho pode ser acessada pelo telefone 158. A chamada é gratuita, se for feita por telefones fixos. O serviço funciona 24 horas por dia, com mensagens eletrônicas pré-gravadas. Caso o usuário não encontre a informação desejada, terá a opção de falar com um dos 157 atendentes, de segunda a sexta-feira, entre 7 horas da manhã e 7 da noite. Termina hoje, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para entrega do Imposto de Renda, pessoa física 2015. Ao vivo, a repórter Isabela Azevedo tem os detalhes. Uma boa noite para você, Isabela. Quantas declarações foram entregues até agora? Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. Até o momento, mais de 26 milhões e 800 mil pessoas já declararam o Imposto de Renda. A expectativa da Receita Federal é de que, até o fim do dia, sejam recebidas 27 milhões e meio de declarações. E atenção, quem não respeitar o prazo pode pagar multa que varia de R$ 165,74 a 20% do valor do imposto devido. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, lembra que se houver algum erro na declaração, é possível fazer uma declaração retificadora. Eventualmente, se o contribuinte que já apresentou a declaração perceber que há alguma incorreção na sua declaração, ele pode apresentar uma declaração retificadora a qualquer tempo, antes do início de uma fiscalização, ele apresenta essa declaração. Então, eventualmente, se tiver algum imposto a pagar a maior do que ele apresentou, ele poderá fazer esse pagamento com acréscimos de multa e juros. Ele deverá fazer esse pagamento. Eventualmente, se essa declaração ensejar o Imposto de Renda a restituir menor, ele terá essa restituição, ou maior, nesse sentido, ele terá essa restituição de volta. A LINE devem declarar Imposto de Renda às pessoas físicas que receberam, em 2014, em rendimentos tributáveis, valor superior a R$ 26.816,55. Quem recebeu acima de R$ 40 mil em rendimentos não tributáveis, isentos, ou tributados diretamente na fonte, também devem declarar o imposto. E a declaração pode ser transmitida à Receita Federal online, por meio dos programas que são baixados no portal da Receita e também por smartphones e tablets. O site da Receita é o www.receita.fazenda.gov.br. As instituições vão ser pagas em sete lotes e o último deles será no dia 15 de dezembro. A LINE. Isabela Azevedo com informações ao vivo. Muito obrigada, Isabela. E os moradores do município de Xancherê, em Santa Catarina, vão ter o prazo de entrega do Imposto de Renda e o pagamento do Simples Nacional prorrogados. A medida atende as vítimas do tornado que atingiu a cidade na semana passada. Com a prorrogação, a declaração pode ser entregue até o dia 31 de julho. Já os tributos do Simples Nacional, vencidos nos meses de abril, maio e junho, foram prorrogados para o último dia útil dos meses de outubro, novembro e dezembro. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu a situação de emergência em Salvador, capital da Bahia, que foi atingida por fortes chuvas e deslizamentos de terra esta semana. O governo federal apoia as ações de resgate às vítimas e atendimento a desabrigados na cidade. E a seca também levou a Defesa Civil a reconhecer situação de emergência em 56 municípios pernambucanos e em outras 10 cidades da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. O reconhecimento da situação de emergência é condição para que as cidades recebam ajuda federal para assistência às vítimas e outras ações emergenciais. Contrários à redução da maioridade penal, ministros dos Direitos Humanos dos governos Dilma Lula e Fernando Henrique Cardoso assinaram um documento em defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta de emenda à Constituição 171 pretende reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. O tema é pauta no Congresso Nacional desde 1993. No último dia 31 de março, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a tramitação da proposta. A proposta de redução da responsabilização penal de crianças e adolescentes não reduzirá a violência ou a criminalidade no nosso país. Antes, pelo contrário, aumentará a violência e a criminalidade porque os adolescentes colocados no sistema prisional para adultos acabarão tendo contato direto com todo o crime organizado que tem dentro das prisões. O titular da pasta entre 2001 e 2003, Paulo Sérgio Pinheiro, diz que a União, na luta contra a aprovação do tema, supera as filiações político-partidárias. Felizmente, desde o fim da ditadura até hoje, há uma continuidade de uma política de Estado de direitos humanos. Não é de nenhum partido. Então, evidentemente, essa é a resposta que precisa ser dada a essa tentativa de retrocesso na proteção dos direitos humanos das crianças e adolescentes brasileiras. Se a PEC for aprovada, adolescentes passariam a responder criminalmente por seus atos. Hoje, infratores entre 12 e 18 anos estão sujeitos às medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Quando comete alguma infração, os pais do adolescente são comunicados. Dependendo da gravidade do ato, o jovem é liberado ou encaminhado a uma unidade de internação. A internação provisória pode durar até 45 dias. Até o fim desse prazo, o adolescente é julgado e pode sofrer medidas sócio-educativas, como privação de liberdade, semiliberdade ou liberdade assistida. A internação pode durar no máximo três anos. O jovem é reavaliado a cada seis meses por uma equipe multidisciplinar que determina se ele tem ou não condições de voltar à sociedade. Geralmente, são internados jovens que cometem atos de homicídio, tráfico de drogas ou são reincidentes em crimes violentos. Atos com menor gravidade são convertidos em advertência, reparação de danos e prestação de serviços à comunidade. Na noite desta quarta-feira, durante o terceiro encontro da Juventude Rural em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff também criticou a proposta. Toda a experiência demonstra que a redução da maioridade penal não resolve a questão da violência. Nós defendemos que a pena seja agravada para o adulto que utilizar o jovem como escudo dentro de uma organização criminosa. Mais um leilão para contratar novas fontes de energia foi realizado nesta quinta-feira. Ao todo, venceram 14 projetos nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Goiás e Rio Grande do Sul. Em média, o preço final ficou 0,92% abaixo do previsto. O suprimento terá início em 1º de janeiro de 2020. No primeiro semestre deste ano, já foram oferecidas mais de 400 mil vagas no ensino superior por meio do Sisu e do Prouni. Além disso, outros 210 mil estudantes vão ingressar na graduação por meio do FIES. São programas que dão mais oportunidades de acesso aos estudos. Andar pelos corredores e em meio às estantes da biblioteca. Ao longo dos próximos quatro anos, esse roteiro vai ser bastante comum para a Mariana. A jovem foi aprovada pelo Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, em uma universidade pública da região do ABC Paulista. As aulas da Mariana começam no próximo dia 25 de maio. Ela foi aprovada no curso de Ciências e Humanidades aqui da Universidade Federal do ABC. Mariana, como que está a expectativa para fazer esse caminho todo dia, né? Ah, é uma honra, né? Eu queria muito estar aqui, então para mim é um prazer fazer esse caminho todo dia. Não vejo a hora que as aulas comecem. E o ambiente que você vai frequentar muito aqui é a biblioteca. Você já conhece? Eu já conheço, quer dar uma olhada? Vamos lá conhecer a biblioteca e também saber como que foram os preparativos da Mariana para poder ingressar no ensino superior e como que ela conseguiu chegar na universidade. Vamos lá? A gente está chegando aqui na biblioteca da universidade, onde a Mariana vai estudar. Pesquisa o que você mais vai fazer agora, né? Ah, com certeza. Tem aí um monte de livro, um monte de informação. Estou muito ansiosa para ler todos eles. E como foi o sistema de ingresso que você utilizou para entrar na universidade? Eu fiz o Enem, né? Muitas universidades federais agora estão aceitando o Enem como o vestibular próprio, então você só precisa fazer a prova. E aí você cadastra sua nota no Sisu, que é um portal online, que eu acho que facilitou muito, porque agora você pode tentar entrar em qualquer universidade do Brasil que aceite pelo Sisu a nota. Então, é muito mais fácil, porque você não precisa ir até o Estado, às vezes, fazer a prova. Se você quer prestar para várias, você consegue ter esse controle e ver exatamente onde você está, qual a sua chance de ingresso, qual não é. Então, facilita muito. Ok, então a gente vai te deixar aí com os livros, tá, Mariana? Não, obrigada! O Sisu é um sistema do Ministério da Educação no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio. Só no primeiro semestre deste ano, já foram ofertadas mais de 400 mil vagas no ensino superior por meio do Sisu e também do ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsa de estudo parcial e integral nas instituições privadas. Por trás de todas essas atividades lúdicas e jogos infantis, são muitas horas de estudo e pesquisa. A Edna, a Sueli e a Josi fazem o curso de pedagogia nesta Universidade da Grande São Paulo por meio do programa Universidade para Todos. Edna, você já está no segundo semestre do curso, né? Como que o programa te ajudou a entrar na universidade? Então, sou bolsista 100%, então isso ajudou muito a adiantar um sonho que eu já tinha, que era de fazer graduação em pedagogia. Se não fosse por isso, provavelmente teria que aguardar mais uns 5 anos. Já a Sueli e a Josi ficaram um tempo um pouquinho maior, longe dos bancos escolares. Como que foi esse retorno aí, Josi? Foi ótimo, uma oportunidade única. Eu também tenho uma bolsa de 100% nessa universidade, o que me dá a oportunidade de se tornar um sonho realidade, que é ser professora através do curso de pedagogia. Então, para mim, é um sonho sendo realizado. E Sueli, você imaginava utilizar o ProUni algum dia para estudar? Não, nunca pensei, mas através da Bolsa ProUni, eu estou conseguindo realizar um sonho de muitos anos. No Sisu, este ano, foram aprovados 205 mil estudantes para 5.600 cursos em 128 instituições. Já pelo ProUni, foram oferecidas 213 mil bolsas para mais de 30 mil cursos em 1.100 instituições. Além disso, outros 210 mil estudantes vão ingressar na graduação por meio do FIES, que financia o curso de alunos matriculados em instituições não gratuitas. São programas de democratização do acesso que eu diria que foram todos bem-sucedidos. e estão criando oportunidades muito importantes para os jovens. Mas eu diria mais, eu diria que estão respondendo a um dos principais chamamentos da Conferência Mundial de Educação de 2009, da Unesco, que colocava essa como uma das grandes questões, criar oportunidades de acesso para grupos historicamente excluídos. E quem quer se inscrever no Fundo de Financiamento Estudante, o FIES, ainda dá tempo. O prazo termina daqui a pouco, às 11h59 da noite, no horário aqui de Brasília. Já para os alunos que estão renovando os contratos, o prazo é mais longo, 29 de maio. O FIES financia o pagamento de cursos de ensino superior em instituições particulares. O endereço na internet para fazer a adesão é esse que aparece aí na tela. Em caso de dúvidas, o aluno pode entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 0800-616161. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal. Obrigado.